Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a tv.jus que começa agora. Olá! Alimentação saudável fora de casa. Campanha orienta como fazer uma boa refeição, mesmo durante a correria do dia a dia. Procurar por opções saudáveis. E no quadro Entrevista da Semana, o desembargador Marcos Machado fala sobre o enfrentamento às drogas. Agora, na tv.jus. Dia 31 de março, segunda-feira, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. O programa Bem Viver do Judiciário aproveita a data para conscientizar sobre a importância de uma alimentação balanceada. Mesmo para quem faz as refeições em restaurante, é possível montar um prato saudável. Você tem condições de fazer opções, de ter uma salada variada, de você montar um arco-íris no seu prato. Você escolher vegetais e legumes que tenham cores diferentes, montar metade do seu prato. E um quarto do seu prato, você deve optar por proteínas de boa qualidade, que seriam carnes magras. E um quarto, você reservar para o carboidrato, que vai te dar energia, que seria o arroz integral ou o macarrão. E você escolher o feijão, que é uma leguminosa. Ao longo do dia, você tem que fazer diversas refeições. É o café da manhã, o lanche, o almoço, outro lanche, a janta e até a ceia. E o recomendável pelos nutricionistas é que sejam consumidas pelo menos quatro tipos de frutas ao longo do dia. Consumir açúcar, sal e gordura em quantidade certa não tem problema. O risco para a saúde é quando eles são ingeridos em grandes quantidades. E eles estão escondidos nos alimentos em que a gente consome diariamente. A alimentação industrializada do dia a dia, ela é colorida artificialmente, ela é enriquecida com aditivos que vai dar mais sabor. Mas é uma alimentação que ela tem uma série de inimigos ocultos, que através do excesso de sódio, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, que vai ser prejudicial para a nossa saúde. E quem almoça fora de casa, garante que tenta comer direitinho. Eu procuro tomar alguns cuidados, variar o prato, né? Priorizar sempre um local que me dê uma variedade de escolhas. E nessa variedade de escolhas, procurar por opções saudáveis. Vivemos uma vida tumultuada, então é importante que a gente tenha uma alimentação saudável para que a gente possa balancear isso aí. A Escola dos Servidores abre inscrições para o curso Justiça da Infância e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. A capacitação será na semana que vem. As 30 vagas disponíveis são destinadas a profissionais que atuam na área. A ficha de inscrição está disponível em nosso site. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente da Comissão de Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça. Em instantes. Acompanhe o andamento de processos da primeira e segunda instâncias. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O enfrentamento às drogas precisa de ações conjuntas e preventivas por parte do poder público. Em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça criou a Comissão de Drogas Ilícitas visando ações sociais direcionadas à prevenção e ao tratamento dos dependentes. Nós vamos conversar agora com o presidente da comissão, desembargador Marcos Machado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Bem, como que funciona a comissão? Qual que é o objetivo? Olha, nós temos finalidades, como você bem colocou, relacionadas à política de prevenção e tratamento. O Tribunal de Justiça é signatário de um plano estadual sobre drogas ilícitas e nós temos efetivamente que nos envolver de modo a assumir a responsabilidade inerente à atividade judicial. Agora, há também um propósito de identificar as nossas dificuldades e quais são os problemas que juízes, especialmente juízes criminais e que atuam nos juizados especiais criminais, estão encontrando para aplicar a lei penal em casos de uso e traficância. Porque nós temos também o eixo da repressão e o juiz é o principal ator na aplicação da lei e, portanto, na repressão às drogas. Como que está a questão da uniformização entre Cuiabá e Varzagrande para o atendimento aos dependentes, infratores e às suas famílias? Olha, ainda temos dificuldades, especialmente em Varzagrande, para estabelecer esse compasso de atendimento de atendimento metropolitano, assim que procuro denominar, de modo que o Rio não seja o diferencial dos serviços judicionais prestados em Cuiabá, que são exemplos, não só para Mato Grosso, mas nacionais, e possam também receber a mesma sintonia por parte de juízes e auxiliares do juízo, no atendimento a usuários e as famílias de usuários que têm um papel fundamental no tratamento e, obviamente, na informação de como está o comportamento desse usuário. Agora, o uso de drogas tem contribuído muito, então, para o aumento da violência? Olha, posso lhe dizer, isso já fiz, eu tenho me debruçado em cima de estatística, sobretudo nos julgamentos criminais do tribunal, isso é um reflexo do que os juízes fazem em primeiro grau, de que 60% dos processos que nós julgamos semanalmente nas câmaras envolve, de alguma forma, ao uso de entorpecente. Se nós não estamos julgando o tráfico, que eu acredito que envolva uma pauta de 40%, 45%, nós temos outros 20% que os crimes são praticados ou são movidos pelo efeito de drogas. Ok, a gente vai para um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para mais um bate-papo. É já já! Pergunte, reclame, dê sugestões. A ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. Nós voltamos a conversar com o desembargador Marcos Machado sobre as ações voltadas aos dependentes de drogas. Bem, qual que é o maior desafio na questão de efetivar o plano estadual de enfrentamento às drogas? Olha, o Executivo, que é autor do programa e tem a responsabilidade na prevenção e no tratamento, a meu ver, precisaria cumprir com prioridades orçamentárias. a boa vontade. Existe, o próprio Estado tem, através do corpo de bombeiro, da Secretaria de Justiça, ações de mobilização social, de convencimento sobre o mal que a droga causa, não só para a pessoa, mas para o ambiente, para a família, para as atividades laborais. Mas o fato é que nós precisávamos ter ações permanentes. Isso depende de investimento e depende de serviços continuados. Isso não existe em Mato Grosso. Nós temos dificuldade hoje para se cumprir uma ordem judicial para internação. Veja, se nós temos dificuldade para cumprir uma ordem judicial, imagine a adesão voluntária daqueles que vão buscar a realização de ações sociais. Não existe. Então, a grande frustração que eu tenho pessoalmente é que o plano de enfrentamento, ele está muito bem elaborado, mas falta a efetividade. E por isso que eu despertei ao desembargador o Leandro Perri, que nós procurássemos, o judiciário, fazer a nossa parte. E mobilizei alguns juízes, juízes criminais de Cuiabá, juízes criminais de Vazagrande, nesse primeiro momento, que atuam diretamente no conhecimento, processamento e julgamento de ações penais que envolvem tráfico e as duas juízes que são responsáveis pelos juizados criminais. Para que nós possamos, a partir daqui, modelar ações judiciais que envolvem a nossa política de atuação social. O judiciário deve estar inserido nesse contexto. E também melhorar a resolutividade das ações do juiz de primeiro grau em relação à matéria. Agora, em São Paulo, existe um programa de combate ao crack. Como que ele funciona? E ele pode ser um exemplo a ser seguido? Ele é um exemplo. E tanto é um exemplo que o governo federal, intitulando outro nome, tem firmado convênios com os estados para um atendimento móvel. porque hoje nós temos as cracolândias, se assim podemos dizer, em todas as capitais brasileiras, nós temos a nossa. E há uma tendência, e essa tendência já também está diagnosticada pelo Ministério da Justiça, de também cidades de porte médio terem os seus ambientes para uso do crack. Então, é uma verdadeira epidemia do vício. Eu não tenho dúvida que nós precisamos, já é tardio a ação. Temos um serviço diário, como se fosse um atendimento de urgência e emergência, e ambulatorial, para tratarmos os viciados em crack. Ok. Muito obrigada pela participação aqui na TV.jus. Eu agradeço mais uma vez. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.